O mês de abril trouxe consigo uma novidade, um reajuste de até 4,5% nos preços dos medicamentos em todo o país. O percentual que funciona como um teto foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e publicado no Diário Oficial da União na última semana de março. Segundo o Ministério da Saúde, o valor é o menor desde 2020 e representa um teto permitido de reajuste, não sendo um aumento automático. É um anúncio que veio através de um decreto da INS e esse reajuste tem que ser previamente anunciado. Então todos os estabelecimentos, todas as farmácias, elas devem ter um local afixado à informação de que houve o reajuste de valores. Esse reajuste de valores tem alguns critérios que precisam ser obedecidos. Por exemplo, existe um manual onde todos os medicamentos têm um valor mínimo e um valor máximo. Então os produtos não podem ser vendidos com valores inferiores aos estabelecidos, mas também não podem ser em valores superiores aos já estabelecidos, claro, dentro desse reajuste que ocorreu. As farmácias podem aplicar esses 4,5% de reajuste de uma vez ou parcelar esse aumento ao longo do ano. Mas até março do ano que vem, farmácias e fabricantes não podem aplicar reajustes maiores que esse. A CEMED considera diversos fatores, como a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias de medicamentos, custos não refletidos pela inflação e a concorrência de mercado, conforme o cálculo estabelecido desde 2005. A CEMED considera diversos fatores, custos não refletidos pela inflação dos últimos 12 meses,